Esse filme independente, ele vem justamente em contramão ao que seria as grandes produtoras, né, as grandes produtoras de filme Por quê? Porque, cara, eu vou explicar o contexto histórico, vocês vão entender As grandes produtoras de filme, elas, é muito difícil, inclusive, até hoje, né, hoje é bem mais difícil, mas enfim É você conseguir escrever um roteiro e lançar e fazer o filme dele, é o que eu tô falando Eu preciso de um tanto, uma quantidade de dinheiro pra fazer o meu filme, só que é muito dinheiro Não é, tipo, mil reais, não é cinquenta mil reais, é muito mais do que isso É coisa absurda, assim, uma quantidade absurda Então, geralmente quem consegue fazer os filmes são as grandes produtoras, porque elas têm esse dinheiro E elas, vendendo os filmes delas, os famosos blockbusters, ela consegue arrecadar esse dinheiro Ah, Gabriel, mas isso sempre existia no cinema? Sim, vamos lá Lá em 1905, 1900, com a... Eu apertei um botão errado aqui, foi mal Com a origem do cinematógrafo, né Cinematógrafo, ele era uma câmera montada Que ele catava várias fotos, tirava várias fotos, unia e com isso fazia vídeo Só que era muito pesado, era muito difícil Então os arquivos eram rolos muito grandes pra fazer isso Tá, beleza O que que isso influencia? O cinematógrafo, ele surgiu nos Estados Unidos e na França Na França ele surgiu pelos irmãos Lumière Nos Estados Unidos ele surge por nada mais, nada menos que Thomas Edison E aí, chat, eu vou falar aqui do Thomas Edison E eu quero que vocês entendam uma coisa Ele foi sim um inventor Mas o Thomas Edison, ele era muito mais conhecido por patentear as paradas Como assim? Ele patenteava muito as coisas Então ele criava alguma coisa, ele criava patente em cima daquilo Sabe? Ele... E aí pra você usar aquilo, você tinha que pagar pra ele Então ele era um inventor rico E aí quando ele criou o... Cinematógrafo Nos Estados Unidos Ele patenteia isso Né Então pra você fazer um filme nos Estados Unidos Você precisava o que? Pagar ele Entendeu? É... Pelo uso desse direito, né Pelo uso dessa patente Já tá começando a imaginar o cenário, né O cenário como que ele vai surgindo E o Thomas Edison, ele é de Nova York, né Então é o lado leste dos Estados Unidos Ele é de Nova York, Nova Jersey Então, é... O que que começou? Ele começava a cobrar uns valores muito altos E era muito difícil fazer filme Ainda mais aquela época Eu tô falando aqui É... É, exatamente Ele ter patenteado a calçada dele Exatamente Eu tô falando aqui de Mil e cinco Mil e... Mil e cinco, ó Mil novecentos e cinco Mil novecentos e dez Sabe? E aí Tem um cara Que é o DW Griffith O GW Griffith Desculpa Desculpa de novo, gente DW Griffith David W Griffith Ele foi responsável Por sair do leste Isso, isso mesmo O que o Mega falou O Thomas Edison tinha uma empresa Que ele pegava as patentes E colocava o nome dele Exatamente Exatamente É isso que ele fazia O cinema... O cinema As coppia Ele fez a mesma coisa Então O cara ganhava muita grana Só que isso tava Descontrolado Absurdo E o David W Griffith Ele é um diretor bem conhecido Na história do cinema Eu vou explicar Por que a importância Do DW Griffith Inclusive Para quem assistiu O La La Land Em Los Angeles Nós temos o Griffith Observatory E... E é uma homenagem Ao DW Griffith Mas... Calma Eu vou chegar nele O DW Griffith Ele catou E ele viu Isso daí Em... Acontecendo Nova Jersey Em Nova York E ele pega um trem Para partir Para o outro lado Para o lado oeste Dos Estados Unidos Ou seja Para Los Angeles Lembrando que em 1910 Hollywood Não tinha sido criada ainda Não existia o que nós conhecemos Hoje de Hollywood Certo? E aí Lá em Los Angeles Ele... Ele sai um pouco Desse tentáculo Do Thomas Edison Tá? Por que? Não tinha internet Pensa naquela época Não tinha internet Não tinha telefone Então... Los Angeles era conhecida Como a terra dos aventureiros Dos aventurados A galera ia lá Para testar Coisas novas E tudo mais E é muito difícil Você comprar uma patente A mais de 6 horas De distância De avião E avião Nem era o transporte Bem na época Enfim Ele levou com ele Uma equipe de 30 pessoas Para Los Angeles O DW Griffith Por que? Porque Para sair desses tentáculos Do Thomas Edison O Thomas Edison Só precisa ter noção Ele Junto com a Deixa eu pegar aqui A Metro Golden Company Sabe? A do leão Do... Aquele ruge Junto com a Paramount E com a Fox Eles criaram Um consórcio Que chama Motion Picture Patents Company MPPC E com isso Eles colocaram Limites nos filmes Então o filme Tinha que ter De 10 a 20 minutos Sabe? Tinha que ter Atuações Extremamente Como posso dizer Exageradas E eles E eles tentavam Controlar isso E se você Saísse fora disso Seu filme Não era exibido Seu filme Não era distribuído Então Como Vou te explicar Para vocês O processo De produção Do filme Na época O processo Era o seguinte Você fazia o seu filme Você editava o seu filme Ou seja Você pegava aquele rolo Do filme Você cortava E tudo mais Rolava Tal fazia Aí você chegava Nessa Motion Picture Patents Company E falava Ó Aqui está o meu filminho Vou Quero divulgar Eles assistiam Viam se estava No padrão deles Se não tivesse No padrão deles Eles descartavam E eles falavam Ó Vai naquele cinema Vai ali Vai ali Vai ali E não tinha cinema Era Valdevilhas Que eram uns clubes Onde tinham várias apresentações Desde palhaço E tudo mais E dentro dessas apresentações Aparecia O filme lá Para o público E aí Para sair desse tentáculo Da MPPC O David W. Griffith Ele foi Para Los Angeles E com isso Ele começou a fazer Alguns curtas-metragens E começou a dar Muito sucesso Com isso O M.W. Griffith Ele Ele ficou Ele conheceu A Mary Pickford Mary Pickford Ela Era uma atriz Canadense Muito famosa No Canadá Na época E ele chama ela Para vir Para Los Angeles E ela vem E junto Os dois Eles começam A fazer vários curtas E ela Começa a estourar Começa a ganhar Muito dinheiro E em Los Angeles Esse MPPC Não tinha um tentáculo Tão grande Então eles não conseguiam Chegar lá Então eles começaram A ganhar muita grana Tanto que a Mary Pickford Foi Deixa eu checar Essa informação Para vocês Aqui Eu tenho anotado Eu não ganhei 1910 1909 É isso mesmo 1909 Ela ganhou o apelido De American Sweetheart A namoradinha Dos Estados Unidos E se tornou A única mulher Nos Estados Unidos A ganhar mais de Um milhão de dólares Em um único ano E cara Um milhão de dólares Naquela época É dinheiro pra cacete Hoje já é dinheiro Né Demais Naquela época Então era um negócio Absurdo Isso começou a estourar A Mary Pickford Em 1915 O Griffith Ele Faz um filme É Não Fica tranquilo Seu Arcanon É Eu Eu Mando de novo Mas vai pro Vai pro Youtube Esse vídeo Fica tranquilo Que vai ter corte Tudo mais Valeu Valeu mesmo É O Griffith Ele faz um filme Chamado O Nascimento De Uma Nação Esse filme Ele é um filme De quase 3 horas Eu tive que ver Uns Uns trechos Dele No Quando eu estudei Cinema Certo Só que Ele é um filme Extremamente Racista Ele é um filme Extremamente Racista Só que Ele foi Responsável Pelo Nascimento De Hollywood Ele foi Revolucionário Na época Porque era um filme De 3 horas Lembra Que se fazia um filme De 10 a 20 minutos No máximo Ele fazia um filme De 3 horas Contando sobre a guerra A guerra civil Dos Estados Unidos Só que ele tava Aponhando o lado Escravagista No filme Tem Blackface O filme É horrível Cara Eu consegui ver 15 minutos Do filme Porque eu precisava Ver algumas cenas Pra estudar Na faculdade Mas cara É horrível E Tanto que o filme Foi responsável Pelo surgimento E o renascimento Da Kuklus Klan Nos Estados Unidos Só precisa ter ideia Nascimento De uma nação Nossa Gabriel Mas o filme Tão horroroso Assim Ele Deu dinheiro Ele estourou Com dinheiro Ele Fez nascer Hollywood Nos Estados Unidos Sim Infelizmente Na história do cinema Você tem esse passado Bem pesado Ele fez nascer Hollywood Hollywood Nasceu desse filme Ele gerou Muito dinheiro Muito dinheiro Um dinheiro Assim absurdo E deu O que a gente chama De narrativa Cinematográfica Hollywoodiana Quando a gente Vai estudar cinema Quando a gente Vai estudar cinema Você tem que entender Que no começo Do cinema Existem 4 ou 5 Narrativas 4 ou 5 Linguagens Cinematográficas Vanguardas De linguagem Cinematográfica O que que seria isso? Eram movimentos Artísticos Com o início do cinema Que deu origem Ao que Há diversos filmes Que a gente conhece Dentro dessas vanguardas Tem o expressionismo alemão Que eu amo Tem o Construtivismo soviético Que eu acho incrível Eu vou fazer vídeo deles comentando Tranquilo, Jão Tá tranquilo Tamo junto, lindão Tamo junto Sim Valeu mesmo, Jão Tamo junto demais Muito obrigado, meu querido Tamo junto Amanhã tem live também, hein, Jão É... Mas é, seu arcana É isso mesmo É isso mesmo O... O cinema Ele não surge disso, né O que surge disso É Hollywood Hollywood Ele surge disso Ele surge de um filme Extremamente racista, né É... E lançou o formato De longa metragem Hollywood Ele surge disso Esse filme Nascimento de uma nação Ele vem justamente disso É... Enfim E aí que eu tava falando Tem construtivismo Tem expressionismo alemão Impressionismo francês E por aí vai E uma das coisas É... A narrativa clássica Hollywoodiana E a narrativa clássica Hollywoodiana Ela surgiu Graças a esse filme O Nascimento de uma nação E ela é usada até hoje, cara Até hoje É usada a narrativa clássica Hollywoodiana Em filmes brasileiros Em filmes americanos Em filmes... É... Franceses Italianos E por aí vai É... Não tô falando que Todos os filmes são racistas Sabe como foi isso? Não Eu só tô falando que Esse filme racista Ele deu origem A o que a gente chama De linguagem cinematográfica Né Anyway E o Griffith fez esse filme O filme ele estourou na época Ele estourou A galera curtiu Assistiu Tudo mais A galera que eu falo É estadunidense Né Só que Ele foi muito criticado Pelo resto do país Né Principalmente Pelo lado do Thomas Edison Ou seja Nova York Nova Jersey Isso meio que Quase ferrou a carreira Do Griffith E o Griffith Ele... Ele tentou depois Fazer um filme Chamado Intolerância Intolerance Passa direto No Telecine Cult Esse filme Eu tenho Inclusive É um filme Tipo Épico Ele tentou fazer Um épico De viagem Pro Egito Antigo E tudo mais Gastou uma nota Com produção de estúdio Gastou uma nota E não veio O retorno Que ele queria Que é o retorno Do nascimento De uma nação Né E por conta disso Que não veio Esse retorno Ele ficou meio Tipo Meu Ferrou Acabou minha carreira E tudo mais E ele vai pra França Ele se muda pra França No Griffith Isso tudo que eu tô falando Ele acontece em 1909 1910 1915 E vai até 1920 Nesse meio termo A gente tem mais duas pessoas Nós temos Deixa eu pegar os nomes certinho Um não preciso Mas o outro eu preciso Douglas Fairbanks E o outro Conhecido por todos os mundos Por todos os mundos É complicado E o outro Conhecido por todo o mundo Charles Chaplin Pois é Ah Gabriel Que que eles Por que que eles foram Importantes pro cinema Independente Do mundo em si Vamos lá Douglas Fairbanks Ele era um ator E ele entrou Nessa Do Junto com O Griffith E a Mary Pickford E juntos Começaram a fazer Vídeos curtas E tudo mais E atuar E ambos Ficaram famosos E nisso Enquanto acontecia Tudo isso Foi gravando O nascimento De uma nação E tudo mais Charles Chaplin Vinha junto Com uma companhia De atores Ingleses Para os Estados Unidos E aí E aí Ele conhece O Fairbanks E Tanto Douglas Fairbanks Quanto a Mary Pickford Eles não tinham Aquele jeito De De falar Meio É Como posso dizer Não é falar Porque aí estamos No cinema mudo Mas de se expressar É Gestual Sabe Caractura Eu não sei se existe Essa palavra Mas de um jeito Que tipo Performático Sabe Mexendo o corpo inteiro O jeito que o Chaplin Atua Se você olhar o jeito Do Chaplin Você fala Meu É isso E aí Que o Charles Chaplin Ele faz Um filme Com o Pickford E E ele vê O Pickford Vê nele O que eles precisavam Porque Tanto o O Pickford Desculpa gente Falei errado O nome É a Mary Pickford E o Douglas Fairbanks O Chaplin Ele faz um filme Com o Fairbanks E depois Com o Pickford O filme que o Chaplin Faz É de 1914 Chama Making a Living E não é aquele personagem Que a gente está acostumado O Carlitos Sabe Bigodinho Chapeuzinho Coco Não é Esse personagem É outro personagem E ele foi Tendo sucesso Ele foi crescendo É Porque ele Parecia que ele dominava Aquele estilo Aquele jeito de fazer comédia Comédias rápidas Curtas E de humor acessível Sabe Para todo mundo E isso deu ao Chaplin A oportunidade De ele criar Um personagem Ou seja O personagem Que todos nós conhecemos Que ele era Conhecer O nome dele Era Little Tramp Ou seja Pequeno Vagabundo Mais conhecido Como Carlitos Que é O personagem Que todos nós Sabemos até hoje Que é aquele Com bigodinho Chapéu Coco E tudo mais Enfim Sucesso do Chaplin Fairbanks Junto com o Chaplin A Pickford Depois que o Griffith Vai para A Pickford Se junta com o Chaplin Junto com eles Começam a fazer vários filmes Com a experiência Da Broadway Que a Pickford Tinha Com a experiência Do Fairbanks O Griffith Eles O Griffith Volta para os Estados Unidos E com a produção Do Griffith Eles começam A Produzir Filmes E com isso Eles chegam Num consenso Eles falam Meu Tem Um Um Consórcio Que quer ferrar com a gente E sim O Renan Muito obrigado Meu querido Muito obrigado Seja muito bem vindo Meu querido Pelo follow Tamo junto demais Meu querido Muito obrigado mesmo A gente está falando Sobre cinema independente Aqui E O que que acontece Eles Precisavam sair Desses tentáculos Que é Que é o Que era o MPPC Né Tivemos uma Raid chat Tivemos uma Raid monstruosa Muito obrigado Charbel Que isso Muito obrigado Meu querido Tamo junto Demais Meu querido Muito obrigado Mesmo lindão Seja bem vindo Ao café Aqui ó A gente está falando Cinema independente Muito obrigado Mesmo Perfeito Está no meu coração Muito obrigado Mesmo Eu ainda estou Aprendendo ainda Todas essas paradas Aqui Mas a gente está indo Está indo Está engraçado Ó gente Gente que acabou de chegar Se você soltar a exclamação Comando É Vai ter todos os comandos Do chat Da live E tem um comando roda Comando roda A gente tem uma roda Da fortuna Que a gente tira Que a gente dá prêmios E tudo mais Para todo mundo E Também você pode perder Sua vez Você cair no PTO a vez Fechou Boa Charbel Corre cá Janta lá Boa janta Para você Meu querido Muito obrigado Mesmo De coração Cara Muito obrigado Mesmo Boa Boa Cafézinho Monstruos Muito obrigado Voltando Rapidão Aqui Para o Para o cinema Independente Eles O Chaplin O Griffith A Mary Pickford E o Fairbanks Douglas Fairbanks Eles criam A The United Artist Você já Provavelmente Você já viu um filme Que no começo do filme Aparecia United Artist Olá Peter Pois é Falando em filme Olá Peter Você já deve ter visto um filme Que a produtora é United Artist A United Artist Foi a única Primeira produtora Na história do cinema Que ela Produziu o filme E distribuía Por ela Mesmo O filme A United Artist O Thomas Edison Vendo isso daí Falou Hum Tenho que Barrar isso aí Sabe o que ele fez? Vamos lá O Thomas Edison Pra Passar os filmes Que ele produzia Desse aí Consórcio A sala de cinema O exibidor O que ele fazia? Ele chegava pro exibidor Falar Ó Temos aqui os Vingadores E até hoje Esse Esse Exemplo É Até hoje Acontece isso Os cinemas de hoje Acontece isso Eles chegavam assim E falavam Ó Você quer passar Vingadores Ultimato Certo? Muito obrigado Oijão Muito obrigado Meu querido Seja muito Bem vindo ao canal Tamo junto demais Meu querido Valeu mesmo Seja bem vindo Ao canal A essa Turma Que esse Clube de cinema Que é a gente A gente tá falando Sobre cinema independente Tamo junto demais Então gente O que aconteceu? É Eles fazem assim Você quer passar Vingadores Ultimato Certo? Só que pra você Passar Vingadores Ultimato Que vai lançar em maio Você precisa Comprar todo esse pacote Entendeu? Então você tinha Lançamento pra janeiro Você tinha lançamento Pra fevereiro Pra todos os meses do ano Sendo que você Só queria passar Vingadores Ultimato Entendeu? Era isso que ele fez Pra barrar United Artists E é isso que acontece Até hoje Ele pegou esse modelo De uma produtora Distribuidora francesa Chamada Paté Paté Vocês já devem ter assistido Algum filme Que parece ter um frango Um frango Frango é foda É um galo Escrito Paté Embaixo Ele É uma produtora francesa Você já deve ter visto Em algum momento E ela existe até hoje Essa produtora E ela começou a fazer isso Na França O Thomas Edison Pegou e jogou Nos estates Só que O fato da United Artists Começar a produzir Os próprios filmes Começar a distribuir Os próprios filmes Mostrou pros outros produtores Pros outros cineastas Falar Cara Dá pra você fazer isso Dá pra você produzir filme Dá pra você distribuir O seu próprio filme Dá pra você criar O seu próprio filme E aí Começaram a quebrar E sair Desse consórcio Que era A MPPC A Motion Pictures Patents Company E aí Foi quebrando Esse É Essa união Do Do Thomas Edison Exato Exato Exatamente Mega Exatamente Barra empresa até hoje Inclusive O grande problema Do cinema nacional É a distribuição Cara É a distribuição O que acontece é isso A Disney por exemplo Você vai passar Vingadores Ultimato Mas você tem que passar Billy Joe 7 Sei lá Tipo um filme X Assim Tá ligado E acontece isso Porque As redes de cinema Acabam assinando com a Disney Assinam com Fox A Fox não É tudo igual A Universal A Paramount E por aí vai E acaba sobrando pouco espaço Para distribuidoras brasileiras E geralmente É duas semanas No cinema Enfim A gente pode discutir Sobre cinema nacional Em uma outra live Essa aqui Vamos para cinema independente O que que aconteceu Em 1927 A gente tem a chegada Do som Ao cinema A gente tem o primeiro Filme sonoro Que é o cantor de jazz Inclusive Cantando na chuva Representa muito bem Essa chegada É um ótimo filme Super recomendo Para vocês A gente tem Com o cantor de jazz E pasmem Novamente É um filme racista Onde o protagonista Que era para fazer Um personagem negro Ele é um homem branco Com black face Pintado o rosto Pois é Hollywood Ele tem sérios Problemas aí Por trás de Hollywood E com a chegada Do cinema sonoro Ele trouxe praticamente Uma outra indústria Para o cenário Exato Exato Exatamente Exatamente Ele trouxe Uma outra indústria Para o cenário Uma indústria De som Aquela primeira vez O cinema era visto Como saindo O som do cinema Empresta Vida Empresta O livro que ela está falando É esse aqui Super recomendo Se vocês quiserem Deixa eu ver Se aparece aí Para vocês Chama só As partes engraçadas Mas quem escreveu Esse livro É Neil Scoville Ela é uma roteirista Já fez Várias séries Vários filmes E tudo mais E Ela conta Dos casos De assédios Enfim Como que é você Ser uma roteirista Mulher Em Hollywood Nos dias atuais Tanto para TV Também Ela não conta Não pega só cinema Ela pega TV Também Então eu super recomendo Eu comprei em uma feria Por 10 reais Esse livro Ele é muito bom Super recomendo Bom Enfim Já fiz o merchanzinho Do livrinho Que nem é meu Não vou ganhar nada Mas enfim É só se vocês quiserem Saber mais sobre o tema E é isso aí Blackface É o seguinte Blackface É justamente O personagem Ser negro E você Colocar um ator Branco E pintar o rosto De preto É um gesto Que filmes Antigos Faziam Extremamente racista Eu vou tentar Mostrar para você Tanto que Eu acho genial Que as branquelas Filme que todo mundo Isso Boa mega Tanto que as branquelas Eles cutucam Isso As branquelas Eles cutucam Isso Então eles pintam São duas pessoas Que pintam a cara De branco Enfim Voltando Para o Cinema independente O que aconteceu Depois de um tempo O Grift Como surgiu Outra indústria Outra indústria Sonora Outra indústria Isso fez com que As grandes indústrias Não soubessem O que fazer Como fazer filmes Parece que eles Desaprenderam Falaram Cara como que eu vou Fazer filme agora Antes eu fazia de um jeito Antes o ator falava Salada 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 E aparecia O negócio escrito Assim Ah eu te amo Meu amor Não sei o que E tal E eles ficaram Meio sem saber Como fazer filme Na época Eles não sabiam Tipo Como adaptar Inclusive Por isso que eu falo Cantando na chuva Eu vou tratar muito bem Isso Atrizes que tinham Atrizes que eram Modelos Eram loiras Bonitonas E tinha uma voz Extremamente aguda E não era a voz Que A indústria queria E tudo mais E aí Acabavam dublando Em cima dela A voz Cara Cantando na chuva É muito bom Assistam Ele retrata muito bem Essa parte É Dessa transição Do cinema Mundo pro sonoro E aí o que aconteceu As indústrias As empresas Começaram a perder Muita grana Perder muito dinheiro Porque Imagina Cara A gente está Um exemplo muito bom Para imaginar isso A gente Teve Está tendo A pandemia do covid Pensa nisso O quão difícil Foi para produzir E liberar Uma vacina E falar Essa vacina É a certa Pensa nisso Então os caras Estavam lidando Com uma nova tecnologia Estavam lidando Com um negócio novo Então imagina O tanto de investimento Isso Era um Salad 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 Exatamente Mega Exatamente Então os caras Estavam lidando Com uma nova tecnologia Então imagina O tanto de investimento O tanto de dinheiro Que eles cataram E jogaram fora Inclusive No meu canal Do youtube Tem sobre Essa transição Do cinema mudo Pro cinema sonoro Tem um vídeo Do cantando na chuva Se quiser dar uma olhada Lá Eu explico melhor Mas só a sony Conseguiu Alinhar isso Mas cara Isso Em 1935 Por que 35 Porque em 1933 1933 Em 1933 Nos Estados Unidos O presidente Roosevelt Ele assina o decreto Que evitam que muitos estúdios Vão a falência O que ele faz Ele diz Ele assina esse decreto Ele empresta dinheiro Para os estúdios É isso Basicamente é isso Mas por que ele faz isso Porque ele fala Que gera muito emprego E realmente Um filme Cara Mais de 300 pessoas Para fazer um filme E segundo Porque os filmes Dos Estados Unidos Vendiam o American Way of Life É Vocês já estão acostumados Aquela ideia Americanizada Tudo mais E isso até hoje Acontece Ele viu nos filmes Uma ideia De Hegemonizar Tudo E dominar O mundo De uma maneira Da cultura Então ele investiu E emprestou E aí ele começou A dar dinheiro Para produzir Grandes Grandes filmes E Hollywood Se manteve E cresceu E Se torna Vai para a era De ouro Do cinema Hollywoodiano Que é 1950 Para frente Isso Exatamente Vida Exatamente O que acontece Com a United Artists A United Artists Eles começam a vender Os filmes deles Começam Vender o mundo inteiro Cara Pega um filme Do Chaplin O Grande Ditador É O Grande Ditador É um filme sonoro Vocês vão conseguir Pegar um pouquinho Essa ideia do som Eles Começam a vender Para o mundo inteiro E a United Artists Vira uma grande Produtora de cinema Assim como que era Universal A Metro Goldmeyer A Paramount E a Disney Só que a Disney Era mais focado Ainda Na animação É O que acontece Você tem que entender Um pouquinho A história do cinema De Hollywood Ele é meio complicado Por diversos motivos Ele já começa complicado Fairbanks O Douglas Fairbanks Ele falece Em 1955 Ele morre Ele envelhece E morre E o Griffith Ele deixa a liderança Do grupo Lembrando que O United Artists Ela abre com O Chaplin O Fairbanks O Griffith E a Mary Pickford Um morre O Griffith Deixa a liderança Do grupo Sobra o Chaplin E a Pickford Certo Só que O Chaplin Ele começa a ser Sim Sim É muito foda Ter ela Nesse rolê E cara Pasmo Muita gente Não sabe Sobre isso É complicado O Chaplin O Chaplin Depois da segunda guerra A gente tem que entender 1945 1945 é o que? É a segunda guerra mundial Certo? Certo Depois da segunda guerra mundial A gente tem o que? A gente tem O muro de Berlim Na Alemanha E a gente começa o que? Guerra fria A gente começa Entre capitalismo E comunismo Estados Unidos E União Soviética Certo? Certo Nos Estados Unidos Começou um movimento Liderado por John Por John É John Ford Deixa eu pesquisar É o John Ford Exatamente Não John Ford Diretor Caramba É o Pera ai Ele é bem famoso John Wayne Isso John Wayne É o John Wayne Não, não É o John Wayne Vida É Começa o movimento Nos Estados Unidos Liderado pelo John Wayne Inclusive tem um filme Eu vou soltar aqui no chat Tem um filme Que chama Trumbull Que ele conta Sobre esse momento Na história dos Estados Unidos É Deixa eu ver se foi Tem um filme Chama Trumbull E isso foi duas vezes Muito obrigado Kid Muito obrigado Pelo seu follow Seja muito bem vindo A esse clube de cinema Maravilhoso Quem tá falando Sobre cinema independente Meu querido Seja muito bem vindo Começa um movimento Nos Estados Unidos De perseguição Aos comunistas Né Vocês já assistiam Ender O que você achou Nesse filme Começa um movimento Sabe o movimento Que eu tô falando Começa esse movimento Fobia de cinema Boa, boa Chama ele A gente conversa Fala que eu não sou Aquele cinéfilo chato Fica tranquilo Opa Kid, relaxa Eu não sou aquele Aquele cinéfilo chato Meu querido Fica à vontade Eu sou Eu sou Bem de boas Inclusive Adoro as branquelas Adoro o mapa de filme Vingadores Ultimato Sim Ender Era interessante Pra época Isso Exatamente O que acontece Começa esse movimento De caça ao comunismo Nos Estados Unidos E o Charlie Chaplin Pasmem Ele é acusado De comunista Cara Ele é acusado De comunista Em 1952 E com isso Quando a pessoa Era acusada Por esse movimento De comunista Ela era impedida De trabalhar A pessoa Não podia vender Roteiro no nome dela E é isso que o filme Trumbo fala Que eu falei pra vocês Assistirem Porque o Trumbo Ele era um roteirista Inclusive roteirista De Spartacus Um filme do Kubrick Que ele renega Mas é um filme dele É o meu diretor Favorito Enfim Depois a gente troca Uma ideia Sobre Spartacus Você não podia vender Filme no seu nome Isso Exatamente Exatamente O próprio filme Do Chaplin Você não podia Trabalhar Você não podia Assim Então Algumas pessoas Criavam nomes Fantasmas Isso Seja bem vindo O Mega Lembrou Da roda Solta a exclamação Roda E você Entra na nossa Roda da fortuna Você pode ganhar Prêmios Ou perder sua vez Ou fazer Ou passar vergonha Aqui na frente De todo mundo Boa Boa E aí o Chaplin Ele é acusado De comunista E ele não conseguia Trabalho nos Estados Unidos O que ele faz Ele volta pra Inglaterra Ele vende A United Artists Vende tudo Dela Em 1952 E aí a United Artists Sobra somente Pra Mary Pickford A atriz Lembra? Mas pode ser história Me ajudou Nos Estados Unidos Da Guerra Fria É muito bom Esse filme é bem legal Ele não é tipo Uma obra de arte Assim do cinema Tá gente Tipo uma Obra prima Como o pessoal fala Mas ele é um filme Muito legal Ele é um filme Bem interessante É A importância A empresa ela surge Pra Pickford E a Pickford Ela vai seguindo Vai comandando A empresa Por uns anos Inclusive A United Artists É responsável Por lançar Grandes nomes De sucesso Isso a Pickford Caralho Eu vou falar isso Não vou enrolar tudo A Pickford Sendo A presidente Da empresa É Nomes como 007 E Rock O lutador Pois é 007 E Rock Foram lançados Graças A Ela A Pickford Pois é Esse Trumbo Gente Só pra esquecer Ele não conta a história Da Mary Pickford Tá Ele conta a história Do Donald Trumbo Não é Donald Trump Tá Pelo amor de Deus É Donald Trumbo É Enfim E Depois Ela Ela acaba vendendo A empresa dela Pra Deixa eu pegar Certinho MGM Isso mesmo Em 1980 Ela Tenta fazer um filme Que chama Portal do Paraíso De um diretor Chama Michael Cimino Esse diretor Ele foi diretor Do filme que ganhou O Oscar O Franco Atirador Inclusive Tirou o Oscar De Laranja Mecânica Tá Não Desculpa Operação França Tirou o Oscar De Laranja Mecânica Enfim Esse Michael Cimino Ele fez o Franco Atirador E A Pickford Investiu pesado Num filme dele Chamado Portal do Paraíso Só que o filme Foi um fiasco O filme foi um fiasco E eles perderam Muito dinheiro Com esse filme E ela precisava Vender Para recuperar O dinheiro Que ela perdeu E ela vendeu Para MGM A Metro Goldmire Lembra MGM Lá de antigamente Que tinha criado Aquele consórcio Ela compra Finalmente A United Artists E com isso Ela acaba Com a United Artists Até essa data Até 1980 Que é aí que eu vou parar Um pouquinho aqui A gente tem Essas tretas No cinema Independente Tá A gente tem Essas tretas Tchau Tchau